Só comédia, o seu fomeu a tragédia, creda, Paraguai não nega Não chore, essa vida só comédia, o seu fomeu a tragédia, creda, Paraguai não nega Te deram um troco, bataram na mesma moeda O seu sucesso, sofreu hoje a maior queda Seu resultado terminou, muita gente se machucou Agora acabou, você vacilou, percebeu que o seu ganhou Não chore, essa vida só comédia, o seu fomeu a tragédia, creda, Paraguai não nega Não chore, essa vida só comédia, o seu fomeu a tragédia, creda, Paraguai não nega Não chore, essa vida só comédia, o seu fomeu a tragédia, o seu fomeu a tragédia, A tragédia, a Paraguai não nega Não chore, essa vida só comédia, o seu fomeu a tragédia, a Paraguai não nega Não chore, essa vida só comédia, o seu fomeu a tragédia, a Paraguai não nega Não chore, essa vida só comédia, o seu fomeu a tragédia, a Paraguai não nega Não chore, essa vida só comédia, o seu fomeu a tragédia, a Paraguai não nega Não chore, essa vida só comédia, o seu fomeu a tragédia, a Paraguai não nega Não chore, essa vida só comédia, o seu fomeu a tragédia, a Paraguai não nega Não dá, não dá, não dá! Não dá, não dá! Não dá, não dá, não dá! E se eu for não atrasar tá aqui essa fora, tá não é só!